E aí galera, vamos que vamos que estamos para mais um vídeo para você que é na Univerdade, curta, compartilhe, se inscreva, é, vamos ver se o Vitória, que a gente vai secar com secador 220 para que o Vitória já chegue no acesso do jogo contra o Juventude, então vamos lá galera, é galera, será que dá momento dos times que podem impedir o Vitória de fazer o acesso antecipado, então aí quais são os times que a gente deve secar, o Vitória só entra em campo para enfrentar o Juventude às 19 horas de domingo, mas a 34ª rodada da Série B vai começar na sexta-feira para o Rubro Negro, o Leão seca 4 diretos para tentar confirmar o acesso, já nessa rodada antecipada no Barradão, então vamos galera ver quem é que a gente tem que secar aí, vamos ver aí, porque eu quero chegar já classificado para a Série A, né, a combinação de resultados que garante o acesso do Vitória já pode ser neste domingo, é o seguinte, o triunfo do Leão sobre o Juventude, temos que ganhar do Juventude, a derrota do Vitória para, a derrota do Guarani para o Botafogo, então temos que torcer para o Botafogo de Marcelo Chamusca ganhar do Guarani, o Criciúma não venceu, o Sampaio Correia, então empate ou a derrota do Criciúma, o Novo Horizontino não vencendo a Ponte Preta e o Mirassol não vencendo o Ituando e a gente ganhando, tudo isso pode garantir já no domingo o nosso acesso e isso vai ser muito bom, vou estar muito feliz e a galera toda, agora que você já sabe, precisa secar, chegou o momento de entender como os rivais diretos do Vitória e a gente já chega para a 34ª rodada, quem está em uma boa fase, quem não são, quem não vem bem, quem é o adversário mais fraco, quem é o adversário mais difícil, então confira abaixo, o desempenho recente do Guarani, Mirassol, Criciúma, então vamos ver agora de quem galera, vamos ver do Guarani galera, do Guarani, é do Guarani, vamos ver aqui, o Guarani galera, o Guarani galera, o Guarani é o quinto colocado da Série B e está muito vivo na luta pelo acesso, mas o momento do time não é dos melhores, o Bugri não vence a 3 jogos e só ganha um dos últimos 5, só ganha um dos últimos 5 jogos disputados nessa 34ª rodada e ele não tem vantagem de jogar em casa para espantar o mau momento, é, esse é o Guarani, esse é o Guarani, vamos ver agora galera qual time a gente vai ver, deixa eu ver aqui galera, é o Criciúma, não é isso? deixa eu ver aqui se é o Criciúma, não, é o o Novo Horizontino, sétimo colocado com 3 pontos que é a primeira equipe do G4, Novo Horizontino é o nome, é o time que chega na reta final da Série B e meio a 1 com a queda de redimento, o Tigre não deverá vencer a 4 rodadas e só ganhou um dos últimos 5 jogos, é, aí é o Novo Horizontino, Novo Horizontino, é galera, vamos ver aqui galera, é isso aí galera, então vamos que vamos, estamos que estamos e obrigado, vamos pegar o secador, trouxe contra o Novo Horizontino, o Criciúma, o Guarani e o outro, e o Juventude, que vai jogar contra a gente, a gente tem que ganhar e é isso aí, obrigado, valeu, obrigado galera, tá com saudade, abraço, e o Juventude, 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 e o Juventude,